Oi gente, tudo bem com vocês meus amores? Hoje eu quero falar de florais potentes, aqueles florais mal educados, aqueles florais cheguei chegando, é desses florais que eu quero falar pra vocês com potência, perfumes florais com potência que eu vou começar a usar agora porque graças ao nosso bom Deus, a minha região, gente, pelo menos a noite, de dia tá quente ainda, mas assim chegando ali umas 5 e meia, 6 horas da tarde, já começa a temperatura a cair, porque aqui quando tá assim no alto verão, gente, nem a noite, a noite piora, porque o negócio fica abafado de vez mesmo e graças a Deus aqui a noite já tá ficando bem mais fresquinho e eu posso começar a usar as minhas bumbinhas que eu tanto amo e eu trouxe pra vocês um top 5 aqui da Primacial de perfumes que são excelentes, maravilhosos, similares, quem conhece Primacial já sabe do que eu estou falando, temos cupom de desconto, vai ficar tudo no primeiro comentário, eu quero pra vocês e eu quero começar por um assim, gente, tem, eu amo esse perfume, eu tenho o original dele, frasco mesmo, do original e eu quero começar por ele porque assim, eu sou apaixonada por este perfume, apaixonada, lá dentro da Primacial, misericórdia, eu apaguei o número, eu limpo os frascos, gente, vem por numeração e eu apaguei, não me lembro qual o número que é, mas ele é inspirado, esse da Primacial, no La Femme Prada e lá dentro do site é facinho de você achar ele, que a numeração aqui eu limpei com algo, acho que um paninho com algo que saiu, Primacial precisa melhorar isso, gente, só isso, porque o resto é tudo top, eu amo o frasco, eu amo tudo deles, La Femme de Prada, eu tenho o original, o meu original é esse frasco aqui, que é esse perfume que é a cara da riqueza, é um Prada, gente, os perfumes da Prada são assim, maravilhosos, esse aqui que é o original, ele vem com couro, eu paguei acho que mais de 800 reais, caro, caro, mas caro mesmo, por isso que eu amo os perfumes similares, um bom similar e a Primacial traz isso pra gente, é porque a gente tem muitas pessoas que tem vontade, sonho de conhecer uma fragrância e não tem condição de comprar, eu dividi isso aqui acho que em 12 vezes, 890, quase 900 reais eu paguei nesse frasco que é o maior, eu acho que é o de 100ml, é de 100ml da Prada, os perfumes da Prada são caros, ai gente, maravilhoso, aqui atrás tem um couro, aqui atrás tá vendo o frasco é assim, e a Prima, é isso que o Primacial tem esse, gente, é assim ó, vou falar real oficial pra vocês, se você pegar esse original e passar no dorso da mão e esse daqui ó, da Primacial no outro, não sabe, pode pegar o nariz mais treinado, a pessoa pode usar esse perfume como assinatura, não vai saber qual é o original e qual é o similar, desde a saída, tá, não é aquela coisa assim, ai depois de 2 minutinhos passa a ser igual, não, não é assim, Thaís, me fala aí quais são as notas desse perfume, esse perfume ele tem uma nota bem inusitada, que é uma nota de semente de cenoura, conheço? Não, não conheço, não sei te falar desse negócio de semente de cenoura, eu só sei que é um perfume diferenciado, que não se parece com nenhum outro floral, nem importado, né, não sei o próprio perfume com qual ele foi inspirado, e nem nacional, e isso já me deixa assim super feliz, é um perfume mega recontado, sofisticado, eu não aguento, vocês sabem, né, já vou passar aqui, magnólia, magnólia, muita magnólia, o jasminha tuberosa, só que a tuberosa aqui, ela não é invasiva, não é, ele é um perfume floral potente, mas todas as flores brilham, não é assim, tipo, uma sobressaindo a outra, não é assim, é um perfume totalmente redondo, sabe aquele perfume sem arestas? E ele tem, na verdade, tem duas notas inusitadas, que é essa semente de cenoura, e ela tem também, esse perfume tem cera de abelha, não é mel, gente, não é mel que tem aqui, tá, é cera de abelha, porque da última vez que eu falei dele, a pessoa falou assim, ah, então vai ser muito doce e tal, tem mel, não, não é mel, é cera de abelha, tá bom? Tem baunilha, tem lang-lang, que deixa ele muito sensual, é um perfume floral, elegante, bombástico, cheguei chegando sensual. Eu amo este perfume, e ele tem um frescor, você consegue usar, o momento ideal pra ser usado é agora outono, inverno, ou no alto verão, quando eu tô com muita saudade, aí eu uso ele à noite, mas assim, gente, não precisa dar mais de sete, oito borrifadas pra você ficar cheirosa mais de nove horas, tá? Nove horas, tanto ele quanto o meu original. O original aqui, ele tem a fixação menor do que, a projeção menor do que o da Brimacial, Brimacial projeta mais. Esse aqui ele projeta uma hora e quarenta, duas horas, esse aqui, gente, passa de duas horas de projeção, mas eles fixam igual, o cheiro é muito parecido, quem tem esse perfume da Prada, pode se jogar aqui, gente, porque assim, você vai conseguir ver, a similaridade é incrível, incrível, e você que não tem, eu falei as notas aí, tem tuberosa, tem jasmin, tem essa cera de abelha, ele tem, Thaís, ele é doce? Longe disso, gourmand, meu Deus, longe disso, ele é um floral com doçor, com doçor, tá? E é um floral que agrada pessoas, não é vintage, não é estilo anos 80, 90, não, é um floral que ele agrada pessoas a partir de 19, 18 anos, 19 anos, até assim, indeterminada, pra cima aí da idade, tá bom? Eu amo esse perfume e agora eu vou começar a usá-lo mais, com certeza, tanto ele quanto o original, eu gosto de usar mais nessa noite esfresca, porque ele pede, sabe aquele perfume que ele é um floral, que ele pede uma ocasião especial, se bem que a ocasião especial é quem faz a norma mesmo, né? Mas assim, sabe assim, ele, ele, eu não vejo ele como dia a dia, não sei se você queira usar, mas ele não é um perfume dia a dia, ele é um perfume especial. O próximo que eu quero falar pra vocês é um perfume que ele está, gente, 30 anos, 20, não sei, é o F5, esse tem a numeração, esse eu não apaguei não, tá vendo? Não apaguei, vai dar print, é o F5, que ele é inspirado no Amarese de Givenchy. Gente, esse perfume, ele foi, eu nem sei se ele foi lançado no começo dos anos 90 ou nos anos 80, é um floral mega, super opulente, sabe aquele floral que eu falo pra vocês, quando você chega na porta da casa da pessoa, ele entra primeiro que você? Eu já fui pra igreja com esse perfume, gente, eu passei acho que umas 5 borrifadas e fui pra igreja, simplesmente a igreja ficou cheirando, sabe quando eu passei assim, pessoas vieram falar comigo, que eu passei no corredor da igreja, gente, ficou cheiro, ficou cheiro, todo mundo sentia assim, das duas fileiras, e minha igreja, ela é grande. É um perfume, e ele é muito, mas assim, gente, é muito similar ao Givenchy, ao Amarese de Givenchy. É um perfume opulento, floral, chamativo, 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 gente, vou passar bem pouquinho, pode ver que eu borrifei bem pouquinho, só pra mim sentir mesmo, flor de laranjeira, pêssego, é as duas notas que eu sinto de imediato, flor de laranjeira e pêssego, sai assim, e é aquele pêssego suculento, sabe, não é aquele pêssego trazendo só aveludado, não, aqui é o pêssego mesmo, fruta in natura suplento, gente, olha só, eu borrifei pouquinho, pouquinho. A meixa, sabe aquela meixa amarela? É aquilo, não é aquela meixa vermelha não, aquela meixa amarela, é aquela, o cheiro daquela meixa, e é leve, tá, não é assim, não sobressai tanto não. A tuberosa, meu Deus do céu, Gardena é tuberosa, a Gardena é trazendo esse lado mais verdinho, sabe, pra esse perfume, ilanguilang, jasmin, gente, a floralidade, ele tem milhões de notas, é um dos perfumes, eu acho que mais tem notas na face da terra, é o amarillo de divanchi, baunilha, bagas vermelhas, mas eu não sinto muito bagas vermelhas, e ele não é doce, mas ele também carrega um doçor dessas frutas que tem nele, dessas flores que tem nele, e assim, de todos os similares que eu já senti do amarillo de divanchi, esse aqui da Primarcial, gente, é o que eu mais gosto, é o mais similar, potência, meu Deus, gente, isso aqui passa de doze horas, tá, esse passa de doze horas, e lembrando que a Primarcial tem esses frascos aqui, ó, de cem, e tem esses frascos de trinta ml com borrifador, ó, esse é de trinta, gente, olha a cor do líquido, ele é poderoso, esse aqui é um floral poderoso, isso aqui, gente, à noite, assim, é quatro borrifadas e você invade ambiente, quem conhece a marillo de divanchi sabe o que eu estou falando, e apesar dele ter sido lançado há muito tempo, eu não vejo ele um perfume datado, eu não sinto isso nele, gente, eu não vejo, sabe, um perfume, assim, é... que você percebe que foi criado, você percebe que foi criado entre os anos 80 e 90 porque a floralidade dele é diferenciada, é uma floralidade, chega a ser agressiva se você passar muitas borrifadas, mas eu não vejo ele como um perfume vintage, não consigo sentir, ele é assim, ele é um clássico, gente, ele é delicioso, e ele carrega um frescor, apesar de ser um floral mega potente, ele carrega um frescor ainda, sabe, só que, gente, não se jogue 10 borrifadas nesse perfume, jamais, jamais, você tem que voltar para o banho se você fizer isso, é um floral muito maravilhoso, potência, potência elevada ao cubo, muito top mesmo esse perfume. O próximo que eu quero falar para vocês é o F451, para quem vai dar print, ó, F451, esse aqui ele é inspirado no Lanterd, gente, foi um dos últimos lançamentos aí da Primacial, no primeiro comentário vai ficar, o link está aí em azulzinha, é só você clicar e vai ficar o nosso cupom de desconto para estar ajudando vocês aí, tá bom? Ô, gente, hein, esse Lanterd é outro também, que é, assim, um dos melhores similares do Lanterd, é, aquele tradicional, tá? É, é um dos melhores, eu já provei de outras marcas, e esse aqui eu já falei isso para vocês, é um dos melhores, também vou borrifar, porque... Ai, gente, eu amo, eu amo, eu amo, me faz tão feliz, eu senti esse cheiro de estourado. Ele tem aqui, gente, uma tuberosa, aquela tuberosa que tem o fundinho de achicletada, eu amo. Pera, bergamota e tuberosa, é o que você vai sentir do começo, assim, quando você borrifa ele. Tem o jasmin, tem baunilha, flor de laranjeira, dando esse frescorzinho para ele, mas ele tem essa tuberosa achicletada, porque vocês sabem que, dependendo da maneira como o perfumista trabalha ali com o perfume, com a tuberosa, ele fica achicletada, e esse Lanterd, ele é conhecido por ele ser doce. Esse é mais doce do que os outros dois que eu mostrei para vocês, ele não chega a ser gourmand, mas ele é mais doce do que o inspirado aqui do La Femme de Prada, ele é mais doce do que o Amarige também. Não é gourmand, mas ele é mais doce do que esses dois, sim. A baunilha é mais pronunciada. Gente, é um cheiro, sabe assim, é um clássico, eu vejo ele como um cheiro clássico e sinto ele também como trazendo essa elegância com sensualidade, porque não é todos os perfumes que conseguem juntar esses dois requisitos, ser elegante e sensual ao mesmo tempo, sabe? É um perfume que ele tem esse adocicado dele, tem essa baunilha, mas é uma baunilha adulta, é uma baunilha sensual. É um perfume maravilhoso. Eu sei que muitos de vocês já conhecem Lanterdy, porque as características dele é trazer essa tuberosa chicletada gostosa. Gente, é muito top. Muito top, muito top. Fixação mais de nove. Chega dez horas tranquilamente. A projeção maravilhosa. Ele chega chegando, ele invade ambientes. Eu sou apaixonada. Vocês sabem que eu sou apaixonada pela primarcial, né, gente? Então, assim, eu sou meio suspeita a falar. Eles carregam matéria-prima de primeira qualidade. Eles têm preços maravilhosos. Eles têm duas volumetries de 30 e de 100. E a qualidade, tudo, tudo. O atendimento deles, vocês sabem. É difícil falar isso, mas vocês sabem que você compra no qualquer perfume dentro da primarcial. Se você chegar na tua casa e você tiver o original, por exemplo, e falar, não, não é similar. Você tem 15 dias, eles trocam pra você. Gente, que empresa que faz isso? É porque eles sabem o que eles entregam, entendeu? Então, assim, top. Esse é o mais doce de todos que eu trouxe pra vocês. E ele é um perfume que agora sim eu vou conseguir usar esse perfume. Ele é o F512. Pra quem vai dar print, F512. Thaís, em qual que esse perfume ele é inspirado? Nada mais, nada menos. No hipnótico, Poison Girl. Gente, o Poison Girl. Na verdade, é Poison, né? Poison Girl. Esse perfume, ele é inspirado no Poison Girl. Meu Deus do céu. Vou passar também. Vou passar tudo que eu quero passar. É tudo hoje. A laranja amarga sai aqui. Quem conhece... Olha, eu tô começando a salivar. Quem conhece o Hipnótico Poison sabe que é um perfume amendoado, um perfume noturno, um perfume mega carnal, sensual. Esse aqui, ele é mais aberto. Ele tem bastante DNA do Hipnótico Poison. Só que ele é mais... Ele é mais brilhante. É como se ele fosse a irmã mais nova do Hipnótico Poison. A irmã novinha do Hipnótico Poison. A menorzinha, sabe? Ele tem essa jovialidade. Mas ele também tem a amêndoa que tem no irmão dele mais velho, no Hipnótico Poison. Ele carrega também essa amêndoa aqui. Gente, flor de laranjeira que também tem no Hipnótico Poison. Ele também tem a fava tonka em grande quantidade. É baunilha em grande quantidade. Quando você borrifa aqui, você já sente a laranja amarga. Esse limão com a baunilha já amendoado é um perfume maravilhoso. E pra mim, na minha opinião, é o melhor similar do Poison Girl. Gente, é o melhor similar do Poison Girl. É esse aqui. E ele chega chegando... Esse aqui é pra quem gosta mais de adocicado mesmo. Ele quase é um gourmand. Quase chega a um perfume gourmand. Só que é um perfume gourmand bem trabalhado. É um Dior, né, gente? Ele é inspirado num Dior. Então, o do sor dele é muito bem trabalhado. Muito... Sabe aquele perfume suculento que você tem vontade de passar, de se banhar e ainda tomar um pouquinho? É desse tipo de perfume que eu tô falando pra vocês. Gente, eu amo. Eu amo, amo. Não precisa dar muitas borrifadas. Apesar dele carregar essa opulência, essa coisa chamativa, ele é fresco. Ele carrega esse frescor da flor de laranjeira, do limão, sabe? Ele carrega, não é totalmente aquilo que vai ficar te enjoando, porque é muito doce, não. Ele é bastante doce, mas a amêndoa dá uma quebrada. A flor de laranjeira, o limão, a laranja amarga, dá uma quebrada nesse do sor todo. É um perfume. Sabe aquele perfume que você vai numa festa, você que é mais nova, vai embalado assim, pra chamar atenção? É esse, gente. É esse aqui. E na minha opinião... Gente, é muito gostoso. Na minha opinião, é o melhor inspirado, sim, no Poison Girl, tá bom, gente? E por último, mas não menos importante, esse aqui é... Você precisa, você necessita gostar de perfume floral, florais branco. E por incrível que pareça, é um perfume que ele foi lançado aí, ó. O Amarige, por exemplo, ele foi lançado bem antes desse aqui. E eu sinto esse mais datado do que o Amarige, tá, gente? Que é o F355. Pra quem vai dar print, ó, F355. Ele é inspirado no Gucci Bloom, da Gucci. Esse aqui, se você não gosta da floralidade branca, em evidência, em destaque, não é pra você esse perfume. Gente, esse perfume, ele é muito, muito invasivo. Invasivo, assim, não é telegrindo. Eu amo tanto que eu trouxe aqui pra vocês. Mas é aquele perfume que ele... Sofá... Apesar que todos esses aqui que eu mostrei pra vocês, eles são assim, sentar no sofá de uma pessoa, acabou, vai ficar teu cheiro ali, pelo menos por uns três dias. Cinto de segurança. Esse e os outros que eu mostrei pra vocês, vai grudar no cinto de segurança do carro da pessoa que você dá. Eles grudam. Eles grudam. E esse Gucci aqui, ó, esse Gucci Bloom, gente, tem muita... Tipo assim, eu não vejo uma menina, salvo exceções, tá? Tem exceções, sim. Tem meninas mais novas, de 15, 16 anos, que sentem o cheiro desse perfume e ama. Mas eu não consigo enxergar, é muito gostoso. Eu não consigo enxergar uma menina desse tipo de 15 anos, 16 anos, usando um Gucci Bloom. O Gucci Bloom, eu vejo na minha, assim, na minha visão, eu consigo enxergar uma moça, a partir de 24 anos, 25 anos, usando um Gucci Bloom. Ele é... Sabe aquele perfume, assim, ó, é... Eu não estou nem aí pro que você pensa de mim. Eu não quero saber. Eu sei quem eu sou. Então, assim, eu não me importo com a sua opinião. Ele é mais ou menos desse estilo, gente. Então, assim, e só tem essa opinião forte, essa opinião formada de si mesmo, pessoas com mais idade, gente. A partir de 25 anos, é claro que tem exceções, tem pessoas que amadurecem, mentalmente, psicologicamente mais cedo, tem. Só que não é a maioria. Então, assim, é... E olha como que o perfume, ele pega várias coisas, assim, ele vai... Ele te engloba em vários aspectos. Tem perfumes que eu não consigo enxergar. Por exemplo, esse, o Guti Blum, inspirado no Guti Blum, aí da Primaciel. Eu não consigo ver uma menina nova que ainda não sei, ah, não sei se eu quero isso, não sei se eu quero aquilo. Eu vejo uma mulher decidida usando o Guti Blum, sabe? Mesmo que ela seja nova, 20 anos, 24, 25, mas que tenha o psicológico já formado, o caráter totalmente ali, ó, é moldado pelo tempo. Sabe aquela coisa, aquela... Você sente assim, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei aonde estou, eu sei pra onde eu quero ir e sei quem eu sou. É mais ou menos isso. E isso, gente, só vem com a idade, só vem com a idade, tá bom? Então, salvo exceções, falando mais uma vez, né, pra ninguém me corrigir aí. Mas esse perfume, ele é um perfume é... totalmente... Ele tem muita personalidade, é isso que eu quero falar pra vocês. Tem a personalidade dele formada, ali, alicerçada. Então, ele é incrível. É um floral branco, opulento, chamativo. Taís, o que que é opulento? Sabe quando você tá num salão de festa? Imagina aí, pra quem tá chegando na perfumaria agora, não sabe o que que é opulência. Você tá num salão de festa, todo mundo ali conversando, bebendo e tal, aí daqui a pouco, o salão daquela festa abre e entra a mulher, o casal, ou o homem mais lindo daquela festa. Ele tá mais bem vestido, ele é o mais lindo, mais deslumbrante, que todo mundo para o que tá fazendo, olha pra porta e fica assim, tipo, tô sem palavras. Isso é opulência, a pessoa entra na opulência, aquela coisa, aquela pomba toda, isso é opulência. E esse perfume, ele é assim, esses perfumes, eles são assim, são perfumes que na hora que você chegar no local, que aquele cheiro invadir, as pessoas vão falar assim, meu Deus, que que tá sentindo esse cheiro? É mais ou menos isso, gente. Muito top, muito top. Pra quem ama Gucci Bloom aí, ó, a Primacial tem um que é espetacular. Gente, eu tenho assim, acho que passou de 35 perfumes que eu tenho, a Primacial tem vários, 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 vários. E eu tenho mais, acho que de 30, 35 perfumes de a Primacial, e até hoje, eu não precisei devolver nenhum. E sabe, sabe assim, aquela coisa maravilhosa que eu tenho uma alegria em trazer pra vocês? Eu tenho, fico feliz em trazer pra vocês. Então, hoje eu trouxe um top 5 de florais, apesar que o Poison Girl, ele não é um floral, né, ele é o Oriental ali, apaunilhado, mas bora colocar aí no meio dos florais também. Eu trouxe 5 florais, é, você pode ver que eles são totalmente diferentes um do outro, pra vários gostos olfativos aí, e são, cheguei chegando, e são perfumes perfeitos pra ser usado agora, no outono, inverno. Thaís, eu posso usar esses perfumes, aqui na minha região não faz frio, Thaís, pode, à noite, eu indico você usá-los à noite, em poucas borrifadas. Passa 3 borrifadas, aguenta mais um pouquinho? Passa mais um pouquinho, gente, porque eles são power mesmo, eles são, cheguei chegando, mal educados, são esses perfumes maravilhosos, que nós tanto amamos. Tá aí pra vocês. Primeiro comentário vai ficar o nosso cupom de desconto, e o link lá também. Gente, esse batom que eu tô usando, que é um rosinha cremoso, é da O Boticário, é da linha Intense. Eu já mostrei pra vocês, eu já usei esse batom. A cor é 210, que é esse rosinha, parecendo uma Barbie. Tá vendo? Olha isso, gente, eu amo, e ele é cremoso, tá? Eu amo por demais esse batom aqui. Amo real oficial. Tá aí pra vocês, cinco perfumes aí, perfeitos pra, principalmente quem mora no sul, né, no Paraná, no Rio Grande do Sul, aí ó, que já tá fazendo bastante friozinho, pra quem mora aqui na região do estado de São Paulo, também já tá esfriando bastante, aproveite aí pra usar as tuas bombinhas florais maravilhosas. Faça sucesso com esses perfumes, viu? Se você tem algum desses aí, ou tem algum da Primarcel que você quer citar pra mim, que você ama, que você é apaixonado ou apaixonada, cita aí nos comentários, que eu quero saber tudo, não me esconda nada, tá bom, gente? Amanhã eu estarei de volta. Se assim o nosso Deus permitir, vai, vai.